Caríssimos alunos do curso de Licenciatura em História, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam, como sempre, muito bem. Aqui quem fala a vocês é o professor André Cavazzani, coordenador do curso de História, nesta iniciativa que nós chamamos de conversa acadêmica da Escola Superior de Educação e também do Grupo Uninter. Um momento em que a gente estreita a nossa relação aqui e a gente pode falar sobre temáticas que têm a ver com o nosso curso. E hoje o tema é livre, o que eu gosto muito, porque eu posso fazer assim para vocês, indicações historiográficas, certo? É a parte que eu mais gosto, né? Indicar leituras para vocês. Eu acho que isso é muito legal. Pelo menos eu gosto de fazer, até porque são leituras que eu já fiz e que fizeram muito bem para a minha formação. E bom, vocês sabem que no segundo semestre, no nosso país, se comemoram duas efemérides chaves para a nossa história. Uma delas se refere à independência do Brasil e a outra se refere à Proclamação da República. Pois bem, como bons historiadores e também como bons professores, vocês têm que entender, caríssimos, que principalmente essas efemérides cívicas, elas fazem parte de um complexo sistema de representação que é construído e determinado muitas vezes por interesses dos grupos que estão no poder, certo? Então, muitas vezes, não nos chega a história da independência como ela realmente foi, mas uma história contada com uma significação produzida e construída para responder a determinados interesses. isso se chama desnaturalizar, certo? Um historiador sempre tem que estar atento, desnaturalizar os fatos, desnaturalizar os eventos e tentar entender o complexo sistema de interesses que interpreta ou que gera interpretações sobre esses eventos, certo? E nesse sentido, eu tenho, portanto, duas indicações historiográficas que se referem à independência do Brasil primeiro e depois à Proclamação da República, que desmontam uma série de mitos e construções feitas propositalmente em torno desses fatos. O primeiro deles se chama Memória da Independência, Marcos e Representações Simbólicas de Maria de Lourdes Viana Lira. Este artigo vocês encontram na Revista Brasileira de História da Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Guarda esse título e você acha facilmente no Google o artigo. Você vai preparar uma aula joia a partir da leitura desse artigo para mostrar para os alunos como é que se inventou a independência do Brasil ou pelo menos as interpretações sobre a independência do Brasil, certo? Com relação à Proclamação da República, vocês têm uma outra obra que é clássica, certo? Ela se chama A Formação das Almas e ela é do historiador José Murilo de Carvalho, certo? O historiador que tem o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade de Stanford, fez o pós-doutorado na Universidade de Londres, é membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências. O José Murilo de Carvalho é um historiador importantíssimo do nosso país e o livro dele, A Formação das Almas, é um clássico para quem quer entender todo o sistema simbólico que se construiu em torno da Proclamação da República para legitimar este regime republicano que estava se implantando. Certo, meus caros? Então, leitura boa para vocês, leitura obrigatória, vai ajudar vocês a entenderem mais sobre a história do Brasil e o melhor, preparar aulas excelentes para os alunos de vocês. Um grande abraço, fiquem muito bem, um prazer, como sempre, falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.